Ainda não se sabe se o crime foi um homicídio ou latrocínio, que é roubo seguido de morte. A vítima é o senhor Francisco Ivo, um aposentado de 70 anos. Nós estamos com a dinâmica do fato, a gente não sabe se aconteceu um homicídio ou um roubo seguido de morte, um latrocínio. Evidentemente que o delegado Emerson, já conversei com ele pela manhã, depois da oitiva das pessoas e o colhimento de provas, e ele já tem uma linha bem forte seguindo no caminho. Contudo, por uma questão de ética, a gente vai deixar prosseguir as investigações, até porque nós não podemos falar agora, nós temos que investigar. Aqui nós investigamos para aprender e não aprendemos para investigar e nós não vamos fugir disso. O senhor Ivo morava na zona leste de Teresina e, como de costume, todo final de semana ia até a casa da companheira no bairro Tancredo Neves, zona sudeste da capital. Como o sinal de celular estava ruim dentro da residência, o aposentado foi até a rua fazer uma ligação. Foi nesse momento que um carro de cor preta se aproximou, parou, e um homem desceu do veículo e atirou duas vezes contra a cabeça da vítima, que ainda foi levada para o hospital de urgência de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos, pelo menos três, conseguiram fugir. Bom, é o seguinte, no momento que eu escutei os tiros, eu tinha acabado de parar logo a 20 metros daqui da distância, eu estava ali, na próxima praça, e quando eu vi os dois tiros, os pampos voando, aí a senhora que estava em frente àquele prédio, apontando para a direção do local do crime, onde ele tinha caído aqui, e aí eu olhei para esse rapaz e foi tiro, aí eu corri. Quando eu corri, eu já vi logo ele deitado no chão, o celular ao lado, os pertences dele, tudo no local. O que imaginei logo no momento foi que não foi assalto, porque se tivesse sido assalto, tinha levado o celular dele, inclusive o celular muito bom que estava no chão ao lado dele. E quando eu vi ele agonizando, foram dois tiros, dois balaços, e aí no momento a gente ligou para a polícia, inclusive foi eu que fui lá na cavalaria, chamar os policiais, porque não atendia no 190, e aí o resto do pessoal que foi aparecendo ligou para o SAMU, e imediato o SAMU V prestou os socorros, ele ainda respirando, lutando para sobreviver. O carro utilizado no crime era roubado. A polícia civil, através da delegacia de homicídios, encontrou no bairro Promorar, zona sul de Teresina, um veículo abandonado. Ele tem as mesmas características do automóvel usado no assassinato contra o aposentado. Foi localizado um veículo, ali na região do Promorar, e o encontro desse veículo nos forneceu ainda mais informações, tem uma certa compatibilidade. O delegado apreendeu e encaminhou para o Instituto de Criminalística, porque no interior do veículo apresenta alguns elementos que são necessários em exames periciais. Nós estamos se resguardando de todas as provas necessárias para quando prendermos o criminoso ou os criminosos, que nós sabemos quantos estavam no carro, quem atirou, a gente ter as provas necessárias, porque aí ele tem o direito de ficar em silêncio conforme manda a Constituição, mas mesmo assim nós vamos mandar ele para a cadeia. A delegacia de homicídios escutou várias testemunhas. Os acusados estão sendo identificados. Hoje pela manhã já foi colhido o depoimento de várias pessoas, inclusive com testemunha fidedigna, que relatam e descrevem os indivíduos. Os policiais já colheram algumas imagens do trajeto em que eles fizeram e também já estamos partindo para algumas diligências que eu acredito que até o final da semana nós vamos ter um desfecho desse caso.